E aí E aí E aí E aí E aí Não sei igual a ninguém Então faz um favor, não compara Tem um telemóvel desligado Não liga porque falas magalas Meu guarda-fá tem um corpo E as minhas roupas são caras Eles arrumam a dizer o meu respeito Os bad beats falam na cara Fala na cara Babies, babies falam na cara Fala na cara Fala na cara Fala na cara Babies, babies falam na cara No beat compasso e da forma que compasso Eu devia dar no estágio Elas falam mal de minha toda hora Fica tipo a minha que tem um relógio E essas bitches arrumam toda hora Pediram pra que me leve logo Dizem que não gostam mas inspiram Tá difícil distingue esse amor ou ódio E aí bitches fala na cara Não me compara com quem não adorme na sala Essas gustas e prata Todas são falsas Eu vou meter meu dedo na ferida Eu cago pra aquilo que vocês criticam Vocês só merecem a primeira fringa Não empresto peruca e cê pra três amigas Fala na cara Não toca na minha Gucci porque a minha Gucci é cara Fala na cara Meu fórmula acaba tipo a areia na praia Minha paciência curta Tal como o meu calção Eu só mudei de estilo Pra nos dar uma lição Não sou igual a ninguém Então faz um favor não compara Tem um telemóvel desligado Não liga porque fala as madalas Meu guarda-fato é um corpo E as minhas roupas são caras Desarroa dizer o meu respeito E bad bitch fala na cara Fala na cara Bad bitch, bad bitch, fala na cara Fala na cara Fala na cara Fala na cara Bad bitch, bad bitch, fala na cara Tá me caindo Tá me caindo